A Esté e o Dinho fizeram coisas absurdas na piscina e gente, realmente assim, é inacreditável o que aconteceu. Dá pra ver na câmera claramente o que rolou. Bom, eles acharam que por estar debaixo da água não iria mostrar nada, mas vejam só que o Dinho põe ali um pé, né? E a Esté pega o pé do Dinho e coloca em sua região íntima. É uma situação bem delicada mesmo de mostrar, mas é o que rolou, gente. E aí ficou aquela coisa ali e eu não sei onde que eles estavam na cabeça porque a água é transparente, né, gente? Por que que eles pensaram que não iria mostrar na câmera? E aí ficou aquele esfrega-esfrega na piscina que, inclusive, a Esté Matos já assumiu o que aconteceu, né? Ela conversou com a Aline Mineiro, em particular, e assumiu que realmente rolou essa situação aí. Tá? Então eu já mostrei aqui no canal, inclusive, que a Esté Matos revelou pra Aline que teve esfrega-esfrega na piscina. E esse daí foi esfrega-esfrega. E aí depois, inclusive, começou a Aline passar por debaixo das pernas do Dinho, o Dinho passar por debaixo das pernas da Esté. E é claro que nessas passadas aí acontecia alguma coisa porque a gente já conhece, né, pessoal? Essa cena da piscina que tem essa sacanagem toda aí, eu, infelizmente, não posso mostrar aqui, gente. A Record não deixa eu mostrar aqui. Eu ponho lá no meu Instagram, arroba a Marqueado Oficial. Vão lá assistir com seus próprios olhos essa cena porque vocês vão ver a sacanagem que rolou entre os dois. Eu tenho que privar meu Instagram também, tá? Tenho que falar isso daí pra vocês porque se eu deixar aberto, o meu vídeo cai. Então eu deixo lá privado, mas assim que você solicitar lá pra seguir, eu já aceito e você já assiste o vídeo. Então entrem lá no meu Insta e assistam essa cena da piscina com seus próprios olhos. Aí é óbvio que a Mirella assistiu tudo isso, ela já tá sabendo de tudo, ela já inclusive pediu o divórcio há muito tempo, mas ela voltou a comentar sobre essa situação porque agora ficou mais grave ainda, né? A Esté já assumiu que tá rolando alguma coisa lá dentro, então assim... E também tem a desconfiança, né, que rolou algo debaixo do cobertor, porque eu já mostrei aqui pra vocês que rolou um edredom entre Esté e Dinho. E a Mirella já foi pra fazenda, ela sabe como funcionam as coisas. E aí, meus amigos, ela se pronunciou novamente sobre o assunto e detonou o Dinho e a Esté. Antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações ativando todas as notificações. Lembrando que somente cumprindo esse espaço, o YouTube entende que você tá engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, agora eu vou rodar aí pra vocês o pronunciamento da Mirella sobre isso. Gente, já vi, eu vi tudo, vídeo da piscina, vídeo de não sei o que, vídeo de não sei o que lá, eu vi tudo. Tudo, tudo e mais um pouco eu vi. Tá? Então assim... E outra, né? Esse tom belo tá muito... Gente, vida que segue, eu já tô seguindo minha vida, já tô divorciada, porque eu, eu já sabia o que tinha acontecido, o que tinha rolado, tudo. Por quê? Porque eu já estive lá dentro, eu sei que dá pra fazer coisa debaixo de cobertor, eu vi, eu sei os trijeitos e jeitos da pessoa que nem eu estava. Então eu sei o que que ele faria, o que que ele deixaria de fazer e o que eu vi com os meus próprios olhos e que todo mundo tava falando que eu era louca e que eu... Olha, eu fico até nervosa. Que eu estava vendo coisa onde não tem, que não sei o que, que não sei o que lá, tá vendo? Graças a Deus eu tenho a resposta para absolutamente tudo e uma hora a verdade aparece, uma hora chega, né? Muito me surpreende porque eu conversava com a outra envolvida também, né? Trocar a ideia com ela no direct, não era aquela coisa melhores amigas, mas já não sei. Então não dá pra entender se a pessoa já foi com intenção, se já tinha um interesse ou se realmente se apaixonou, se não dá pra entender o que que rolou. Não vou julgar também nenhum nem outro. Pra mim os dois tão errados igual, entendeu? Porque os dois... É isso, gente. Eu só não quero que ele chegue perto de mim, entendeu? Eu não quero proximidade, eu não quero nada, eu quero ir na dele, eu quero que ele esteja feliz, eu quero que ele conquiste as coisas dele e é isso, que fique longe de mim, só. Evita que segue. Porque assim, gente, eu em relacionamento me dou demais, demais, demais. Vocês nunca vão ver eu num relacionamento sendo filha da puta com alguém. Uma coisa é amadurecida demais, assim, tendo relacionamento. Eu sou uma pessoa, assim, 100% fechamento em amizade, em relacionamento. Seja qual for o relacionamento, se eu gosto de você, cara, eu vou ser 100% com você, eu vou tirar de mim pra dar pra tu, vou fazer o que for possível, entendeu? Pra te ajudar, pra não te deixar na mão, pra estar sempre fortalecendo e sempre ser uma pessoa que soma do teu lado e não faz humor, alguém que, né, só tá ali por estar encostado, enfim. Eu sou assim, eu sou o corre e eu sou mil graus, eu sei... Eu sei que eu sou foda, então, assim... Pô, mano, eu não fui... Eu tô no direito de vir falar aqui, gente, porque assim, a minha vida era exposta, meu relacionamento era exposto, todo mundo sabia, né? Então, assim, é óbvio e é nítido que eu tenho que vir aqui... E aí, pessoal, a Mirella está totalmente correta, né? Não tem nem o que dizer, mas eu quero muito que vocês comentem aí suas opiniões a respeito disso. É muito importante aí, eu leio sempre os comentários, eu acho muito legal a opinião do público em relação a esses casos, tá? Bom, no mais é isso, eu volto aqui com outros vídeos. É claro que essa situação aí, tanto da Aline com o MC Gui, quanto da... como da Sté com o Dinho, vai render muito pano pra manga ainda. Essa história aí vai render muito ainda, e eu sempre trarei as novidades aqui pra vocês. No mais, é isso, muito obrigado, até a próxima aí. Tchau!